Fala aí pessoal, beleza? Tudo já é com vocês, tranquilo? Bom, dando início aqui a construção da nova Top Car Centro Automotivo As telhas estão ali pintadas, os elevador tem uma ali, tem outro lá dentro E demos início aqui a valeta do alinhamento, o buraco do alinhamento Bom, e aqui vai ser a valeta onde a gente vai entrar para fazer o alinhamento E ficou assim, fiz aqui minha planta Bom, vai ficar 60 centímetros a largura aqui A altura vai ficar 60 de altura A rampa vai ficar 65, onde vai ficar o pneu do carro, ou seja Daqui, dessa ponta Medindo até aqui vai ficar 65 Aqui no meio, onde a gente vai entrar Para olhar o escapamento, fazer troca de óleo E até mesmo o alinhamento propriamente dito Vai ficar 80, está aqui na minha colinha Vai ficar 80 centímetros e 1,60 de altura A altura eu creio que vai ficar muito boa Do mesmo jeito aqui, 60 a valeta Do pneu do carro, onde vão ficar os pneus do carro Vai ficar 60 centímetros Todo mundo aí diz que é com 70, né? Eu vou deixar com 65 Está aqui, onde vai ficar os pneus Vai ficar 65 1,60 de altura no meio Com 80 de largura E da ponta da rampa Até onde vai ficar o alinhamento Vai ficar com 1,90 Ou seja O carro vai parar com o pneu aqui Daqui Para frente vai ter que medir 1,80 Para a gente ter bastante espaço aqui Para trabalhar folgado, beleza? Então está aí Estamos dando início aqui A construção da nova Top Car E vocês que já me seguem, né? Sabe aí minha lida, minha luta Temos alguns carros aqui Para executar serviço Esse Peugeot está pronto Esse aqui é um vazamento no motor E esse chegou agora há pouco Com problema no motor de partida E também não tem centelha para a bobina, né? Não libera a centelha Então está aí Como é que está ficando Se o pessoal for almoçar Está com uma luazinha meia boa aqui Mas é assim mesmo Não tem tempo bom, não Então me acompanha aí Nas redes sociais No Instagram No YouTube Marcos Top Car E vocês vão estar acompanhando aí Um pouco do meu trabalho Do meu dia a dia E do procedimento Que está ficando aqui A Top Car, beleza? Então forte abraço Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.